Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Eu estou muito ansiosa para o dia de hoje, doutor Mau Mau. Eu também estou. Eu estou até tremendo. Finalmente encontramos uma escola que aceita vilões, hein? Eu não vejo a hora de chegar a hora do recreio. Vou roubar muitos lanchinhos. Vamos logo, doutor Mau Mau. A professora deve estar esperando. Espera aí. O que foi, seu vilão metido cientista? Será que é uma boa ideia? E se os outros alunos rirem de mim? E por que eles iriam rir de você? Bem, você sabe como é, né? Eu uso esse capacete estranho. Ah, doutor Mau Mau. Você é lindo. Escola Fantástica. Aí vamos nós. Me espere, Pandora. Pronto? Nunca estive tão pronta em toda a minha vida. Então vamos arrasar na sala de aula. Bom dia, queridos amiguinhos. Que bela recepção vocês fizeram com os novos alunos. Ei, quem é você? Meu nome é Rainha Tereza. Eu sou da história do Príncipe Lu. Ô, pandinha. Pode se sentar aqui atrás de mim. E aí se aproveita e faz um cafuné no meu cangote. O quê? A pandinha é minha namorada? É fabricadeira, é fabric... Silêncio! Pandora, doutor Mau Mau. Sentem nos seus lugares. Vamos começar a nossa aula. Muito bem, vilões. A aula de hoje vai ser sobre feitiços. Eu também adoro feitiços. Eu sou a melhor nisso. Você vai ser o que eu estou aqui. Vamos transformar o Príncipe Divo em um sapo. Um sapo. Ah, sim. Um sapo feio da lua. Essa é a minha. Oh, não. Pra começar, ele vai ter que tomar a poção da transformação. Isso! 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 Isso é mal! Tá nele! Tá nele! Sapinha! Sapinha! Eu não sabia que a escola era tão divertida assim! Sapinha! Se eu soubesse, teria vindo antes! Silêncio! Esquece a poção da transformação. Vilana, eu quero que você me responda uma pergunta. Eu? Por que você não pede pra Pandora? Mas ela perguntou pra você, sua guerreira fedorenda! Eu vou acabar com você! Silêncio! Vilana, qual é o nome da bruxa que fez a bela adormecida espetar o dedo numa roca de fiar e adormecer? Hum, deixa eu pensar. Hum... A Bruxa Maraduja! O quê? Claro que não! Ô, Lourinha, tu não vê conto de fadas, não? Não, eu prefiro os filmes de guerra. Eu sei, eu sei, eu sei, professora, eu sei! O nome da bruxa é Bruxa Malévola! Esse vilão topão não sabe de nada pra ganhar um zero bem redondo! Certa resposta, vilão topão. O quê? Agora vamos fazer um exercício prático. Estão preparados? Sim! Não está se preparada? Eu sou o rei! Não está se preparada! Não está se preparada! Comecem uma batalha! Ah! não está se preparada! Ai세요! Olha só que não está se preparada! Non está se preparada! Ai, meu Deus! T disruptivos! Ah! Ah! Não está se preparada! Não está se preparada! Não, 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 não! Isso mesmo! Todos vocês vão tirar nota 10 na aula de hoje! Ei, professora, acorda! Não, já acabou, professora! Não pode ser! A minha sala tá cheia de vilões! Ai, professora, acorda, vai! Você tá tendo um sonho! Estou mandando aqui! Ai, tá bom, a gente já tava de saída! Ué, cadê os vilões? Professora, você tava dormindo! Dormindo? Ah, então tudo não passou de um pesadelo! Exatamente, a aula já terminou tem um tempão! É, o que você ainda tá fazendo aqui na escola? Eu tava corrigindo aqui as provas dos alunos, mas aí eu tava tão cansada que acabei pegando no sono! E vocês? O que vocês ainda tão fazendo aqui? O pneu do nosso transporte furou! A tia do transporte avisou pra diretora que ela ia chegar atrasada! Ah, tá bem! Ai, gente, eu tive um pesadelo horrível! Você imagina que os alunos eram os vilões da Escola Fantástica! Ih, Raíssa! Você ia ter concorrentes à altura! Mas ainda bem que tudo não passou de um pesadelo! E eu tenho os melhores alunos do mundo! Meninas, vamos! Eu vou lá fora acompanhar vocês pra receber o transporte! Lá no pátio! Você assistiu Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui, você pode viver o seu sonho! Tum! 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 Obrigado.